Mas deixa eu aproveitar, porque eu tô olhando essa nuvem, a gente pode voltar com a nuvem pra cá, gente? Porque tem coisa que a gente não comentou aqui, tá? Olha só, Fátima, também tem Maria Beltrão, eu queria saber mais sobre essas novidades, mas antes a gente vai fazer o seguinte, vamos rodar uma vinheta rápida aqui. Ah, é? Vamos ver. Opa! Ô, que hora pra botar essa vinheta, hein? Fátima Verdades. É, já usamos em alguns momentos, mas é hoje mesmo, tem certeza? Hoje mesmo, claro que hoje. Então vamos sentar aqui perto do nosso novidades. Vamos, que a gente precisa falar dessa novidade, Fátima. O que você quer saber, Tati? Eu quero saber tudo. Fátima Bernardes, devói-se Brasil. Pois é, eu, ontem a gente acabou comunicando tudo isso, né? Já vinha com muita gente falando de mudanças na minha vida, desde o início do ano. E eu, quando vim pra cá, que deixei o Jornal Nacional, eu tinha uma meta, que era trabalhar com entretenimento. Eu tinha feito 25 anos de jornalismo, não gosto que pareça uma coisa prepotente, de que eu já sabia fazer, o jornalismo nos desafia diariamente, mas eu queria, em termos de televisão, porque eu sou um ser televisivo, conhecer outros horizontes. E aí vim pra cá, e aí quando eu vim pro encontro, eu botei um pé no entretenimento, mas fiquei com o meu outro pezinho lá no jornalismo, porque esse é um programa necessário pra trazer pautas importantes, pra falar do dia a dia e pra divertir também. Só que eu tava querendo trazer o meu outro pé pro entretenimento. E aí agora, com a possibilidade de fazer o The Voice, isso aconteceu. Eu tô muito feliz com esse desafio. Eu sei que eu tenho... Eu sempre conto muito com o apoio do público, dos fãs. Eles embarcam nos meus sonhos, como embarcaram quando eu saí do Jornal Nacional e vim pra cá. Tenho o maior orgulho do que a gente construiu aqui, com uma equipe incrível no encontro. A gente vai comemorar 10 anos em junho. Eu estou até o fim de junho comemorando com vocês. Vamos fazer... Olha, o mês de junho a gente já tá... Vai ser incrível pra gente relembrar. E depois começa uma nova década do encontro. Isso me deixou também muito feliz, porque o programa permanece, o nome permanece. Vocês tornaram o programa necessário, importante. Então, ele continua. Ele continua com a Patrícia Poeta, que vai ter também o Manuel Soares ali com ela. Então, eu tô muito feliz por mim e pela continuidade do encontro. Porque eu vejo o programa como um filho mesmo, sabe? Vejo como um filho. Ana, aproveitar a sua hora que a Ana tava lá conhecendo o Neto. Ana Maria, muito obrigada por tudo que você falou, viu? De mim, agora há pouco, no Mais Você. Fiquei muito feliz. Não vamos ser vizinhas de horário, mas vamos continuar uma torcendo pela outra, como sempre fizemos, com muito carinho, com muito respeito. E vai ser uma delícia ver a Patrícia e o Manuel aí do seu lado, pertinho. Já pensou? Que bom! Vai ser ótimo. Então, acho que o público só ganha. Porque todo mundo fica feliz com o que queria fazer e isso é muito, muito importante. E o Ed Casa também, né? Com a vinda da Maria, você citou. Com a vinda da Maria, o Tiago Oliveira também, Rita Batista, Thalita Moretti. Então, um time muito, muito, muito legal também nessa novidade que a gente tá recebendo. E queria aproveitar pra dizer que, Fátima, você aqui pra toda a equipe do Encontro, imagino que pra todo mundo que tá em casa, é uma pessoa muito especial, sempre muito generosa. Não me faz chorar, agora não é que eu temos um programa inteiro. Não, não vou te fazer chorar, tem muita despedida pra fazer ainda. Muita! Muita comemoração dos 10 anos do Encontro. Mas é só agradecer você e parabéns por esse novo desafio. Tenho certeza que você vai tirar muita onda. Muito obrigada. Manda um beijo pra todo mundo que tá aí nessa movimentação. E como a Ana disse, não é uma dança das cadeiras. Na verdade, é uma movimentação de desejos, né? E é muito bom quando a gente trabalha num lugar que permite que a gente sonhe. Eu sou inquieta, gente. Eu não me acomodo, não consigo. Você também não, né? Também sou exatamente assim. Eu gosto de ser desafiado, gosto das novidades. E esse caminho é muito bonito. O seu caminho é lindo. O seu caminho é muito bonito. Obrigada. Mas tá soltado. Ah, que bom. Mas eu estarei pertinho de vocês. Mais. É, eu estarei pertinho. Uma novidade, né? É, uma novidade. Muito bom. E eu tô feliz também pela chegada da Maria à rede. As pessoas que já acompanham ela no Estúdio I da Globo News e que acompanham em transmissões como o Oscar e em alguns outros momentos, vão ter o prazer também de conviver com ela. E ela junto com o Tiago Oliveira, com Rita Batista, Thalita. Essa aqui é a nossa parceira aqui do encontro. Thalita Moretti, vai ser realmente incrível. Vai ser demais. Vai ser muito bom. Todo mundo muito motivado, isso é que importa. Então, um beijo. Mas vamos rodar a vinheta que vem o encontro com o BBB, que já acabou esse assunto. Já acabou a fase.